E aí galera, beleza? Tranquilo com vocês? Mais um vídeo no canal aqui top, mais antes que a gente falar aqui, vamos lá É isso aí galera, mais um vídeo no canal aqui top, hoje o tema vai ser respondendo perguntas aí, como tá aqui embaixo né As perguntas aí que vocês deixaram lá no mensagem do Facebook e também no WhatsApp E antes disso, o que eu quero mandar aqui é dar um beijo pro canal Douglas, canal Douglas aí tem um canal top né Grande beijo aí, meu amigo aí, Douglas tem um canal mesmo top demais, grande beijo pra vocês E agora aqui, respondendo aqui as perguntas né, que vocês deixaram pra mim aí, respondendo aqui a primeira pergunta aqui é do Paulo Afonso Falou assim, Josué, pra quem não sabe o nome é Josué né, falou assim Josué, pai tu... Olha aqui a pergunta, e a segunda pergunta aqui é do Luiz Fernando Josué, por que você criou o canal? Eu criei o canal porque eu quis, porque na verdade ele me deu uma doida aí De criar o canal no YouTube, eu acabei criando o canal no YouTube né E aqui a terceira pergunta aqui é do Dr. Carol Barr, ele colocou assim, é... Barbixa, por que você não responde a gente no WhatsApp? Então, eu não respondo vocês no WhatsApp porque é muita pergunta lá pra responder né, às vezes eu tenho uma mensagem e eu tô ocupado É mentira Mas assim que der, eu vou responder todo mundo lá no WhatsApp, lá no mensagem e vai, beleza? E aqui a outra pergunta aqui é do Sargento Bonorreia Júlio, você é viado? Mas aí o cara perguntou se eu sou viado Eu não sou viado não, beleza? Aham, sei Quem pensa que sou viado aí, eu sou viado não Bom E aqui a quinta pergunta aqui é a Penélope Josué, você é solteiro ou casado? Olha Penélope, no momento eu tô solteiro né Como assim? Não entendi Se quiser entrar em contato comigo aí pra gente conversar, pode entrar E a outra pergunta aqui é da Mirela Santana, como foi a tua primeira vez? E a primeira vez em que? Eu não sei o que foi que ela quis perguntar aqui né, como foi a minha primeira vez? Como assim? Não entendi Não entendi Eu acho que ela quer saber a que filha não é Mas se você quer saber como foi a minha primeira vez, foi top É mesmo? É? Foi boa demais mesmo, é mesmo Daora E aqui outra pergunta é É isso aí galera, eu tenho que voltar aqui porque o flash tava me deixando cego né, então eu peguei aqui o álcool que te falei melhor É, Ageno Gameplay, Josué, tu não sabe nem gravar vídeos, fica se mexendo, fica mexendo o braço aí como se fosse maestro Que sai do youtube e vai trabalhar vagabundo, vai procurar o que fazer Porque querendo ser gravar vídeos, e ele acabou comigo né, mas enfim, é a opinião dele né, na verdade era pra deixar perder, ele deixou a opinião E aqui o... Não tô entendendo mais nada, aqui eu não tô enxergando mais nada Aqui a Nona pergunta Canal muito louco Você se acha lindo? É, na verdade eu me acho muito lindo né Ai eu também Inclusive as pessoas daí eu tenho que achar mesmo linda né, porque tudo que Deus faz é lindo né, então eu me acho lindo sim e muito lindo E outra pergunta aqui é, o canal, o canal Cavalo Manco, uma bicha quantos anos você tem? Pessoal, você não sabe nem aquela pergunta Tudo errado essas perguntas É, canal Cavalo Manco, uma bicha quantos anos você, quantos anos você tem? Eu estou perguntando qual a idade Ah tá, ele perguntou aqui a minha idade né, ele falou quanto exame você tem? Mas ele falou que ele tá perguntando a idade Eu não gosto muito de revelar a minha idade não, porque eu sou velho pra caramba aí, mas eu tenho entre 20 e 40 anos, aí vocês estamos aí, que idade vocês dão pra mim entre 20 e 40 anos? E eu acho que eu respondi todas as perguntas, porque eu estou praticamente cego né, aqui, ainda mais com essa lâmpada aqui do flash que está me deixando cego, mas é isso aí galera, gostou do vídeo deixa o like e no próximo vídeo eu vou estar divulgando aí as pessoas aí, quem quer ser divulgado, só falar aqui comigo que quer ser divulgado, beleza galera? Estamos muito sempre, deixa um grande like aí, e foi e até o fim Tchau Tchau Tava cego aqui, tava entendendo mais aqui ó A proporção me dá aqui uma Um negócio de pergunta aqui ó Olha só a letra Ninguém consegue entender nada Mas é isso aí né galera, deixa o like e tudo muito sempre e até o fim de aí, fui Tchau 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 Tchau